Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre os sintomas iniciais da artrite reumatoide, uma condição autoimune que pode afetar seriamente a qualidade de vida se não for diagnosticada e tratada precocemente. Fique com a gente até o final para aprender a identificar os primeiros sinais dessa doença. Sintomas iniciais da artrite reumatoide A artrite reumatoide, a AR, é uma doença autoimune crônica que causa inflamação nas articulações. Reconhecer os sintomas iniciais é crucial para obter um diagnóstico precoce e começar o tratamento adequado o quanto antes. Dor nas articulações A dor é um dos primeiros sintomas e geralmente afeta as pequenas articulações das mãos e dos pés. A dor pode ser simétrica, ou seja, afeta ambos os lados do corpo. Rigidez matinal Sensação de rigidez nas articulações que dura mais de 30 minutos após acordar. A rigidez pode melhorar com a movimentação ao longo do dia. Inchaço nas articulações As articulações podem estar inchadas e sensíveis ao toque. O inchaço pode ser visível e causar desconforto. Vermelhidão e calor As articulações inflamadas podem apresentar vermelhidão e estar mais quentes que o normal. Fadiga Sensação de cansaço extremo e falta de energia, mesmo após uma boa noite de sono. A fadiga pode afetar a capacidade de realizar atividades diárias. Febre baixa Algumas pessoas podem apresentar febre baixa e sensação de mal-estar geral. Perda de peso Perda de peso não intencional pode ocorrer devido à inflamação crônica. Nódulos reumatoides Pequenos nódulos firmes podem se desenvolver sob a pele, especialmente nos cotovelos e dedos. Importância do diagnóstico precoce Diagnosticar artrite reumatoide nos estágios iniciais é fundamental para prevenir danos permanentes nas articulações e outras complicações. Se você está experimentando algum desses sintomas, é importante procurar um reumatologista para uma avaliação completa. Tratamento Embora a artrite reumatoide não tenha cura, há vários tratamentos que podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Medicamentos antirreumáticos modificadores da doença, DMARDS ajudam a reduzir a progressão da doença. Biológicos Terapias avançadas que podem ser usadas quando os DMARDS não são eficazes. Fisioterapia Ajuda a manter a mobilidade e a força muscular. Mudanças no estilo de vida Incluem dieta saudável, exercícios regulares e redução do estresse. E aí, pessoal, agora vocês sabem mais sobre os sintomas iniciais da artrite reumatoide? Esperamos que essas informações ajudem a identificar a doença cedo e buscar o tratamento adequado. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar suas dúvidas e experiências aqui embaixo, e seguir nossas redes sociais para mais dicas e informações sobre saúde. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!